Olha ai pessoal Apesar Deu Deu lutar Para salvar animais Não consegui salvar meu cachorro Envenenaram ele Envenenaram ele Esse aqui é um cachorro Ele era de rua né gente Mas eu cuidava Eu alimentava ele Estava longe quando me chamaram E disseram Que ele estava Meio ruim Na frente do mercado A gente que tenta salvar As vezes tem que passar por isso gente Também Mas eu espero Que essa pessoa Que fez essa maldade Eu tenho certeza que ela vai pagar gente De uma forma ou de outra ela vai pagar Porque nós faz isso né Com esses inocentes aí Então descansa meu amigo Desculpa não Não ter conseguido te ajudar Deus sabe que eu luto Pelos animais Deus sabe que eu luto Pelos animais Então é isso ai pessoal Vou me despedindo ai de vocês ai Hoje 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 tudo fechado né Não Não deu tempo Eu que já Já ajudei né Vários Não consegui ajudar o meu Mas Deus sabe de todas as coisas Eu deixo tudo nas mãos dele Fiquem na paz gente Fiquem na paz Fiquem na paz